Cheio dos plaques, nós tá na condição Em busca das bandidas, o meu bonde é a missão Novinha bem bolada, preparada pro abate Fica oriçada com o ronco da nossa nave Entre, entre, entre os mais ricas Chegou ser mancada, com muita humildade O mais dotado da quebrada Sou eu MC Chivas, envolvido entre os mais sábios Tô cheio dos plaques, tô parecendo um milionário Cordão de ouro destacando, isso aqui tá muito bom Não sou nada, mas já tá pra fechar com o patrão Vem com nós, esquece tudo Na mesa dos vilão, tá ligado que tem tudo Fecha com nós, esquece tudo Na mesa dos vilão, tá ligado que tem tudo Cheio dos plaques, nós tá na condição Em busca das bandidas, o meu bonde é a missão Novinha bem bolada, preparada pro abate Fica oriçada com o ronco da nossa nave Entre, 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 entre os mais ricas Chegou ser mancada, com muita humildade O mais dotado da quebrada Sou eu MC Chivas, envolvido entre os mais sábios Tô cheio dos plaques, tô parecendo um milionário Cordão de ouro destacando, isso aqui tá muito bom Não sou nada, mas já tá pra fechar com o patrão Vem com nós, esquece tudo Na mesa dos vilão, tá ligado que tem tudo Fecha com nós, esquece tudo Na mesa dos vilão, tá ligado que tem tudo Tchau